Música 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 Paralha, querendo engabinar o parceiro, tio Você começa, Lopes Música Vamos dar a máxima atenção aqui no hip hop Sem maldade Quem quer batalha boa, cremosa Crocante, gratinada Queitinha, suculenta Grito o quê? Amém Levanta a mão, ele vai no máximo do respeito O parceiro tá até aqui, ó Juntando o chacra, filho Vai, levanta a mão! Música 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 É por isso que agora eu te falo, na minha mamãe que agora cê para É, se defende bem, mas até que eu saiba que cê não é prova de bala Não sou a prova de bala, hoje tem um detalhe Não sou a prova de bala, sua ativação só de freestyle Cê toma só na cara, hoje tô no talento A prova de bala, cê não é a prova de sentimento Mas a prova de sentimento, força cê tá ligado Sentimento eu sinto todo dia, no improvisado Sentimento eu já tive, pra você é vacilão Eu sou a prova de sentimento sim, eu já venci até a própria depressão Eu venci em trezeiro, montando a trajetória Trezeiro pra fazer e botar na minha memória Sabe por que meu mano, a qualidade Eu tô casado com boa morte, fundendo minha insanidade Fudendo minha insanidade, já vem que ficou do fazinho É por isso que eu chego, mas vai ficar nessa fase Não aguenta, cê sabe muito bem que eu tô com bonde Eu olhei pra morte, ah não, tá muito longe Oh, 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 oh SentimentoQL, você não vai contar de família Rieing, 3, 2, 1, rieing A morte já tá bem longe, eu faço RAP Fazer um freestyle, eu faço acontecer Sabe por que rimando, eu tô no papo reto Aí lá tava bem longe, toda a galera tá muito perto Ai, qual a maçã da Leste? Daquele jeito Já é Lopes da praia Quem decidiu se jurar dali certo Os vaga é picote Raul de franja E mais em 3, 2, 1 Rima do caralho Jurado, né Lopes pra próxima fase Aí Mas eu na praia mandou rap também Barulho pro na praia, família Rima do caralho